Finalmente caiu o embargo! E o Liu pode conversar com vocês e falar tudo sobre como foi, né? A experiência de jogar o novo capítulo de Assassin's Creed Valhalla por nome Um Encontro Predestinado! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games! Como você está, meu irmão, minha irmã? Espero que super bem comigo, graças a Deus! Tá tudo jóia! E hoje tô feliz pra caramba porque posso trazer pra vocês pela primeira vez as minhas impressões, né? Qual a minha ideia, a minha opinião sincera, na verdade, sobre Um Encontro Predestinado. Finalmente, né, vai estar disponível agora pra todos este novo capítulo gratuito em Assassin's Creed Valhalla onde nós vamos rever a tão querida, né, e estimada assassina. Será? Hum, vamos discutir. Mas sim, a Cassandrinha, velho. Já peço pra vocês que deixem aqui o seu like matadeiro. Auxilia muito o meu trabalho. Como sempre falo, não vou deixar de falar aqui. Você não precisa esperar o final do vídeo. Deixa agora mesmo, tá? Se você não gostar do conteúdo, depois você tira. Só alegria, não tem problema nenhum. Fica o convite também pra você conhecer a nossa comunidade. Venha fazer parte da família. Se inscreva hoje. Ative o sininho pra não perder nada. E avalie a possibilidade de se tornar um membro do canal pra ter acesso a conteúdos exclusivos e uns mimos extra aqui no nosso espacinho, beleza? Antes de qualquer coisa aqui, deixa eu agradecer a Ubisoft Brasil por me permitir mais uma vez produzir, né, um conteúdo sem pressa, meu. Graças a eles, eu pude jogar todo o conteúdo novo no meu tempo e já deixar vários vídeos deliciosos no forno pra lançar. Então, obrigado pelo carinho e pela confiança mais uma vez, Ubisoft Brasil. Bom, pessoal, eu já joguei e neste vídeo, como eu falei, eu vou dar as minhas opiniões. Mas é importante já deixar claro que é um vídeo com trocentos spoilers, tá? Nós vamos falar dos acontecimentos da história, vários detalhes. E se você quer jogar e ter todas as surpresas, né, sendo esfregadas aí na sua cara sem saber de nada, né, ter aí a sua emoção, né, genuína e tal, cara, deixa esse vídeo separado pra depois, tá? Depois você assiste, vê as nossas opiniões, comenta aqui se elas batem com a sua, tal, de boa. É importante também falar que se você ainda não jogou Assassin's Creed Odyssey, não veja esse vídeo, porque ele vai trazer pra você talvez aí o maior spoiler do jogo, né? Então, jogue primeiro. Agora, se você já jogou ou se você faz parte dessa galera aí que não se importa, né, com spoiler, com esse tipo de coisa e tal, velho, se acomoda e vamos lá que já enrolei demais, né? Pessoal, Um Encontro Inesperado é o nome da nova DLC que chega aí, acredito, ainda essa semana de forma gratuita pra todos os donos de Assassin's Creed Valhalla, independente da versão, tá? Pra jogar esse episódio, você precisa ao menos aí ter completado os seguintes requisitos, tá? Ter chego na Inglaterra e upado o seu assentamento até o nível 4. Ter completado a missão uma sábia amiga, pra com isso você ter desbloqueado também aí a personagem Valca. É só essas duas coisas, beleza? Não se preocupe com o nível de poder, beleza, pessoal? O conteúdo, ele foi produzido, né? Ele foi feito aí, desenvolvido, pra se adaptar ao seu nível. Então, não se preocupe com isso. Antes da gente falar sobre o conteúdo em si, eu devo explicar pra vocês o porquê ele existe. A gente já sabe que aqui nós teremos a presença da Cassandra, etc. Mas por que isso? Por que a Ubisoft tá fazendo isso? Bom, gente, isso existe porque a empresa criou uma nova ramificação, vamos assim dizer, dentro da franquia, por nome Assassin's Creed Crossover Stories, tá? Num projeto em colaboração aí entre Ubisoft Sofia e Ubisoft Quebec, que pretende explorar histórias entre heróis da franquia Assassin's Creed, dando aí um novo local nos jogos onde os personagens conhecidos vão interagir entre si. Não se sabe muito ainda sobre isso aí. Então, perguntas como quantas histórias nós vamos ter, quais os jogos vão ser envolvidos e quais personagens serão abordados, tal, eu não tenho. Quando a Ubisoft trouxer mais informações sobre isso, é óbvio que a gente vai falar aqui no canal, beleza? Fato é que Um Encontro Inesperado é o primeiro capítulo desse projeto envolvendo Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Odyssey, um capítulo onde nós veremos dois personagens principais de jogos separados interagindo entre si, como foi lá atrás com Connor e Aveline, né? Eu acho que a galera mais antiga aí vai lembrar. Tudo acontece exatamente como a gente já tinha falado aqui no canal, graças aos vazamentos, né? Que a galera lá de fora encontrou nos arquivos do jogo pra PC. Assim que você abrir Assassin's Creed Valhalla na data em que a Ubisoft escolher pra disponibilizar o conteúdo, vai aparecer na tela um aviso detalhando o início da jornada. Basicamente, uma pessoa desconhecida vai chegar em Ravenstorp, a Edith. A Edith, ela é uma velha amiga da Valka, né? A Vidente, e veio de Skye até o assentamento do clã do Corvo em busca de ajuda, de conselhos. Segundo ela, Skye tá passando por problemas dos quais ela ainda não tá compreendendo. As pessoas, elas não estão conseguindo dormir. Praticamente todo mundo, né? Tem pesadelos estranhos e isso tá tornando aí a pequena ilha um lugar de muito caos. Valka chega aí e conta que por ter sintonia aí com o mundo espiritual, ela também tá sendo afetada por isso e que provavelmente até o clã do Corvo vai ser afetado, né? Até ali aí é onde eles estão, Ravenstorp, Inglaterra, pode ser afetado e sofrer do mesmo mal que tá acontecendo lá em Skye. Valka também conta pra Eivor que de alguma forma, Randvi é a responsável por isso tudo. Segundo ela aí, nas suas visões, ela viu Eivor encontrando com Randvi lá em Skye, ambas lutando e depois se separando pra sempre. A Eivor obviamente duvida, mas parte pra ilha a procura de entender aí o que tá rolando. Quando chegamos em Skye, né? Na pequena ilha de Skye, nos deparamos com várias pessoas dizendo ter sonhado com águias, muitas águias e com frases repetidas do tipo Portadora da águia, portadora da águia, olha aí. Por fim, uma mulher nos conta que em um desses sonhos, ela foi instruída a encontrar uma guerreira que usa trança e que essa guerreira estaria em um lugar ali específico da ilha. Obviamente, Eivor vai até lá e se depara ali com uma presença que sim, ela acredita inicialmente ser a Randvi, mas quando ela chama por esse nome, né, Randvi e tal, a mulher responde com um não, Cassandra. Galera, que coisa mais foda, mano. Cassandra lá é revelada pra nós usando um traje muito irado e Eivor, né, acreditando que ela é a responsável por tudo aquilo, sai ao encontro pra um combate cinemático muito brabo, meu. Honestamente, na minha primeira ressalva aqui, seria, né, bem mais da hora se os desenvolvedores nos permitissem jogar esse combate, tá ligado? Seria animal, mas tudo acontece ali no CG mesmo, tá? Embora seja uma luta magnífica, eles poderiam ter colocado a cinemática entre trechos, né, de um combate jogável. O que você acha? Comenta aí, mano. Claramente, a Cassandra é muito superior em combate do que a Eivor, né, e vence ela facilmente, digamos assim. Aliás, nesse período, né, Cassandra tem mais de mil anos de experiência em combate e vai dominando aí a luta até que chegam aí num impasse. Eivor se defende, né, usando a lâmina oculta e pra espanto de todo mundo, Cassandra também. Sim, sim, meus amigos, sim, Cassandra tem uma lâmina oculta e nessa hora eu surtei, caras. Isso prova claramente que depois dos acontecimentos aí de Odyssey, né, a Cassandra teve mais contato com os ocultos. Darius, obviamente, despertou nela interesse a ponto dela interagir com outros membros da Ordem dali pra frente, penso eu, né. Eu não acredito que ela acharia uma lâmina oculta tão bem feita aos moldes gregos, né, basicamente aí personalizada pra ela como essa daqui. Saca só? Bem interessante, não é mesmo? Eu tenho praticamente certeza de que em histórias futuras, né, a gente vai ver muito mais da Cassandra do que a gente imagina hoje, pessoal. Tendo em mente que a Cassandra morreu só em 2018, né, quando ela passou o bastão aí pra Laila, são praticamente mais de 2 mil anos de vivência, né, e em todos os períodos já citados, né, e não citados ainda dentro da franquia, ela estava lá. Ela estava viva. Pensa nas possibilidades, cara. Dá pra viajar longe, né? Eu espero que a Ubisoft use isso. Aliás, Cassandra é muito querida na comunidade no geral. Comenta aí o que você acha sobre isso. Pode parar o vídeo, não tem erro não. Para, comenta, depois você volta, tá? Bom, nessa hora, elas se conversam, né, bastante ali sobre terem conhecido os ocultos e o motivo da arma secreta. Por fim, Cassandra convence Eivor de que o causador de todo aquele mal na ilha não é ela, mas sim um artefato antigo. Para melhor entendimento da Eivor, a Cassandra conta que foram artefatos deixados na Terra por deuses antigos, né? Embora, na verdade, ela saiba muito bem que não foi isso, né? Eivor acaba sendo insistente em dizer que não precisa de ajuda, mas Cassandra, ela é bem mais convincente e ambas começam ali a trabalhar juntas. Existe um momento bem legal até em que Eivor pergunta para Cassandra o porquê, né, de todo mundo afetado na ilha, as duas são as únicas que não tiveram, né, que o artefato não teria efeito nenhum sobre elas. Claramente, nós, jogadores, nós sabemos que o motivo está na linhagem das duas. E Cassandra até tenta questionar sobre a linhagem da Eivor, mas como sempre, Eivor, Shukra e toda ressabiada corta a conversa rapidamente. Eu adoraria mais profundidade nessa parte, até mesmo uma conversa, né, super profunda, onde a Cassandra explicasse para Eivor mais sobre os isos, etc, tal, mas não acontece. Cassandra nos conduz ali até uma caverna, né, e nela a gente vê uma porta enorme, bem típica, né, dos portões ali, iso, que a gente vê na franquia inteira. E do lado, existe um dispositivo, que obviamente é o responsável por abrir essa porta em questão. Esse dispositivo, ele só pode ser ativado usando cinco peças específicas. Essas cinco peças bem peculiares são o que nós já conhecemos lá em Assassin's Creed Odyssey como fragmentos triangulares, né, Eram unidades de tecnologia iso, que juntas formavam um artefato de poder lá para o esculto do cosmo, lembra? Chamado aí de a pirâmide iso. A pirâmide, ela era capaz de calcular o futuro e vislumbrar tanto o passado quanto o presente. Com o toque de alguém com alta concentração iso no seu DNA, era possível a ativação. Foi dessa forma que Alexios, ativação não, era possível o uso, né, foi dessa maneira, né, que Alexios aí descobriu a sua ligação com a Cassandra. Quem lembra dessa parte? Cena icônica, né? Enfim, temos que procurar por esses cinco fragmentos e depois que a gente consegue, abrimos a porta secreta. Ela dá acesso, né, a um local cheio de memórias da vida passada que a Cassandra teve, mas nenhum dos itens mostrados ali são reais, tal. São apenas ilusões criadas pelo artefato que tá causando todos os problemas na ilha. Depois, né, de tudo, a gente acaba entendendo que o artefato, né, ele meio que foi ativado com a presença da Cassandra, por conta da sua concentração iso, talvez aí por conta do bastão que ela anda consigo, não sei. Só sei que o fato de todo mundo tá tendo sonho sobre águia, todo mundo ouvindo sobre o portador da águia, claramente é porque a Cassandra está ali. E esse artefato, sim, uma maçã do Éden, é a responsável por pegar essa energia, né, que tá ali na Cassandra, tal, e passar pra todo mundo, e por isso tá todo mundo ficando doido, caras. Nós encontramos, como eu falei, é uma maçã do Éden, tá? E Eivor apega, né, Eivor segura, tal, e eu não entendi muito bem se Eivor consegue controlar a maçã do Éden, ou se a maçã do Éden faz alguma coisa que a gente vai acabar descobrindo mais tarde, não sei, mas fato é que ela, de certa forma, é desativada. Cassandra fica com essa maçã, e depois que ambas comemoram, né, a vitória juntas aí, o conteúdo, né, de história termina. O tempo de campanha sem exploração, tá, pessoal, é de aproximadamente aí duas horas, podendo chegar no máximo aí a três horas, três horas e meio, talvez quatro horas, né, se você quiser limpar todo o mapa, tá bom? Sim, eu não vou mentir pra vocês, é pequeno, tá, é um conteúdo pequeno. O mapa, ele não é grande, tá, como os mapas das DLCs pagas, e isso era meio que óbvio, mas acho que a gente deveria ter mais coisinha pra fazer, sim, tá? No total, são nove riquezas, três mistérios e cinco artefatos. Das nove riquezas, duas delas são armas bem icônicas de Assassin's Creed Odyssey pra você coletar no mapa e depois utilizar. Vou fazer um vídeo sobre elas, tá, beleza. Existe um conjunto novo de tatuagens também, e os demais itens são besteirinhas ali mesmo do mapa, tá? Duas coisas que seriam animais se eles colocassem, mano, na minha opinião, era aí um corte de cabelo novo pra Eivor, né, agora nos moldes do corte da Cassandra. Não, não tem porquê não terem colocado, tá ligado? Eu fui correndo na vendinha lá do mapa novo pra ver, mas não tem nada lá não, tá? E faltou também uma armadura nova, com detalhes gregos, né, pra homenagear o conteúdo novo, mas não, não tivemos também. Bem, vacilou, hein, Ubi, pô. Não tivemos também novas habilidades ou novas aptidões, tá, pessoal? É importante comentar antes que vocês saiam à procura disso pelo mapa e fiquem frustrados aí por não encontrar nada. Não existe mesmo, tá? Enfim, o que nós ganhamos com esse conteúdo? O que agrega na minha vida, né, fã de Assassin's Creed? Bom, galera, primeira coisa, no final de Odyssey, né, Cassandra revela ter viajado aí muito, né, de um lado do mundo pra outro lado e todo esse tempo ela fez isso e esse conteúdo é uma prova, tá? Ela meio que virou uma caçadora de artefatos do Éden, pelo que eu entendi aqui, com a finalidade de, sei lá, selar cada um deles. Seria isso? Meio que uma protetora do povo, impedindo que os artefatos causassem problemas, né? Até então, é isso, né? Porque nós não sabíamos antes dessa DLC o que Cassandra vinha fazendo, qual foi o seu propósito, né, nesses dois mil anos e pouco. Agora a gente sabe, se olharmos no códice do jogo, né, foi adicionado aí a biografia dela e nele nós vemos exatamente o que eu tô falando aqui. A vida de Cassandra, após ter encontrado o bastão de Hermes Trismegisto, está cercada de mistérios, mas ao que tudo indica, parece que ela resolveu caçar artefatos ISOs e proteger os humanos de serem corrompidos pelos seus poderes. Mas, repito, eu tenho praticamente certeza de que essa não vai ser a última participação da Cassandra na franquia, mano. Escreve aí, tá? Até o momento, o que nós sabemos é que não, Cassandra não foi uma assassina. Ela não fez parte dos ocultos, mas claramente agora nós sabemos que ela não só simpatiza pela causa, aliás, ela até comenta isso na DLC e tal, mas como também ela tá mais dentro do credo do que parece, do que nós sabíamos. O primeiro sinal é, obviamente, o lance da lâmina oculta, né? Nós sabemos que assassinos, eles não saem por aí dando lâmina oculta pra galera. A gente vê, inclusive, no livro Heresia, que uma lâmina oculta é, de fato, um negócio muito difícil de se conseguir. É praticamente a prova de que você é digno da confiança da irmandade e que tá num nível que fez por merecer, tá ligado? Cassandra ter a sua própria lâmina oculta personalizada é algo que nos deixa um pouco confusos, ou aí, no mínimo, curiosos, não é verdade? Em algum momento da sua vida ela fez parte do credo e isso ainda não foi revelado? Alguém do credo achou ela digna o bastante e, por algum serviço muito bem prestado, presenteou ela com uma lâmina oculta? Com o passar dos anos, ela teria estudado o mecanismo a ponto de fazer a sua própria? Mano, a gente não tem resposta concreta ainda. Mas se a gente juntar essa lâmina oculta mais o fato de que, na cena final, a Cassandra simplesmente põe um capuz pra sair na mocó sem ser vista, mostra que, claramente, ela esteve bem próxima do credo nesses anos todos. E isso é meio que inevitável. Vocês concordam comigo? Se ela virou meio que uma caça-artefato, obviamente, ela se deparou com trocentos assassinos e também trocentos templários, porque onde tem artefato ISO, tem ambos os grupos na cola. Então, mano... E aí, galera? Cassandra é uma assassina? Ideia interessante, hein? Comenta aí a sua opinião, cara. Eu tenho certeza que há muito mais pra gente descobrir, né, sobre Cassandra do que nos foi mostrado até agora. Mas esses dois detalhes, né, a lâmina oculta e o fato dela usar a capuz agora, cara, olha... Ai, moleque! Basicamente, pessoal, é um conteúdo, né, de fã pra fã, praticamente, pelo que eu vejo, né? É um fanservice bem interessante. E mesmo sendo pequeno, rever a Cassandra e entender, nem que seja um pouquinho mais sobre a sua vida após o final de Odyssey, é algo bacana de se ver e saber, tá? Eu, como fã da franquia, eu gostei do conteúdo. Como vocês viram no vídeo, eu tenho as minhas ressalvas, né, mas, no geral, eu gostei. Obviamente, eu adoraria, né, se fosse algo mais longo, mais massivo e tal, mas eu fico feliz de que não foi um conteúdo sem lore, saca? Nós temos lore aqui, nós temos a Cassandra, nós temos a interação entre duas protagonistas, nós temos o artefato ISO e talvez a prova de que Cassandra esteve mais próxima do credo do que a gente pensava antes desse conteúdo ser lançado. Mas, pessoal, é essa a minha opinião, é a minha visão, né? Eu sei que o vídeo tem 20 minutos, mas ainda eu tentei enxutar tudo, deixar tudo bem pequenininho, mas eu peço pra vocês que, sim, vão lá jogar e depois vocês deixem aqui também o comentário, a opinião de vocês. Faz assim, deixa a sua opinião agora, depois que você ver o vídeo, e depois, se a sua opinião mudou depois que você jogar, volta aqui e deixa mais um comentário complementando o comentário anterior. Eu vou ficar muito feliz, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de seguir o livro nas redes sociais, tá? É muito importante. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Um forte abraço, tudo de bom.